Olá, o meu nome é José Pereira e sou embaixador aluno da nossa muito nobre faculdade. Primeiro no estado do Catar, onde residi há 6 anos, e desde o verão do ano passado no Reino da Dinamarca. Pedem para vos deixar alguns conselhos. E vou então deixar-vos 4 conselhos que vos servirão, não só com estudantes, mas também com futuros profissionais. Primeiro, nunca percam a curiosidade. Primeiro, explorem, questionem, pesquisem, tentem sempre perceber o porquê das coisas, o que se esconde por detrás do óbvio, ou do que aparenta ser óbvio, sejam rebeldes e inventivos. Segundo, pensem sempre fora da caixa. Procurem soluções novas e alternativas para os problemas. Pesquisem novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas. Explorem domínios diferentes daqueles para quais estão a estudar. Terceiro, vivam experiências diferentes. Não se deixem acomodar aos ambientes que já conhecem. Saiam da vossa zona de conforto. Alguns dos meus colegas propõem Erasmus, mas quem diz Erasmus diz experiências de trabalho de verão, programas de intercâmbio. Saiam. O mundo não tem limites. E não fazem ideia do que irão aprender, e de como tudo isso vos será útil enquanto pessoas e enquanto profissionais. Quarto, extremamente importante. Aproveitem ao máximo a vida académica. A vida depois dela está cheia de responsabilidades e compromissos. Claro que também está cheia de coisas boas e aventuras fantásticas. Mas a vida académica tem um sabor muito, muito especial que vos marcará para o resto das vossas vidas. Acho que são conselhos bastante importantes e bastante úteis. E é tudo por agora. Portem-se mal e sejam felizes.